Nas mãos do Senhor. Quarta-feira, 5 de maio de 2021. Adoração como o Senhor pede. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador. Todos os seres na terra e no céu devem adoração a Deus, pois todos são criaturas de suas mãos. O salmista declara. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. No capítulo 14 de Apocalipse, os seres humanos são convidados a adorar o Criador e a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 10 e 11. Acerca do sábado o Senhor diz que ele é um sinal para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. A importância do sábado como memorial da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no fundamento do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante e nenhum outro mandamento faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto divino não apenas o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto está na distinção entre o Criador e suas criaturas. Esse fato notável jamais poderá se tornar obsoleto e jamais deverá ser esquecido. A obra-história do sábado escrita por J.N. Andrews. Foi para conservar essa verdade sempre na mente dos seres humanos que Deus instituiu o sábado no Éden. Enquanto o fato de que ele é nosso Criador continuar a ser a razão pela qual devemos adorar a Deus, o sábado permanecerá como sinal e memória disso. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A escritora norte-americana Ellen White, em sua obra A Caminho do Lar, na página 189. Após terminar a criação, Deus viu que tudo era muito bom. Estava tudo completo, então o Criador desejou ter um dia onde pudesse manter uma comunhão mais íntima com suas criaturas, onde todas as outras coisas ficariam de lado, para que o homem rendesse total adoração e louvor ao seu Criador. Às vezes, ouço algo como, podemos escolher qualquer dia para adorar a Deus. O importante é lembrarmos de Deus o tempo todo. É verdade. Mas Deus não nos deixou essa prerrogativa de escolher qual dia seria o melhor. E vamos ser sinceros. Se fosse por nossa conta, poderíamos cair no erro de não escolher dia nenhum, porque o trabalho, as atividades nos sufocariam tanto que não teríamos tempo para uma completa e exclusiva adoração. Assim sendo, o próprio Deus determinou qual seria esse dia e foi o sábado, o sétimo dia da semana. Nós temos seis dias exclusivos para nós. Nossas tarefas, coisas pessoais, mas o sétimo é para Cristo. Em sua sabedoria, determinou essa parada também para que o homem descansasse das suas atividades semanais e renovasse suas energias. Deus é sábio demais para errar. Podemos confiar nele. Pensou em cada detalhe da criação e, ao contrário de nós, ele não muda. Deus tem bênçãos especiais para você que separa um dia da semana para adorá-lo, da maneira que ele nos ensina. Pense nisso. Se você gostou da mensagem de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe também com seus amigos. Quero orar com você. Querido Deus, quero ter um relacionamento mais íntimo contigo. Ajude-me a entender que o Senhor deixou um dia especial, o sábado, para adorá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.